Olá a todos vocês, estamos aqui mais um dia reunidos com o nosso Aula em Casa Amazonas e agora nós iremos verificar aí geografia, tá certo gente? Eu sou a professora Ludmila Dutra, estarei com vocês verificando o que nós iremos estudar no dia de hoje Então olha só, a nossa aula 199 de Geografia, nós iremos estudar sobre os blocos econômicos internacionais Então nós iremos verificar como que ocorre esse processo de desenvolvimento econômico dos países como foi que ocorreu esse surgimento aí dos blocos econômicos, qual vai ser a importância dos blocos econômicos para esses países que acabaram se juntando e verificando esse desenvolvimento aí dos países em relação à sua economia Mas para isso tudo acontecer, vai ter o que? Acordos, esses países eles acabam se juntando para criar acordos e esses acordos ficaram conhecidos como os acordos comerciais, tá certo gente? Então esses acordos comerciais, a gente verifica que quando dois países eles acabam se comunicando se estabelecendo aí em algum tipo de cooperação comercial, nós falamos que foi feito o que? Um acordo bilateral, tá certo? Então quando dois países começam a conversar para verificar as situações econômicas a gente vai verificar que pode ser feito o que? Um acordo bilateral Porém, quando mais de três ou mais países aí acabam se juntando para ter esse acordo econômico verificando como é que pode ocorrer esse crescimento, nós temos o que? Um acordo multilateral Por que multilateral? Porque tem mais de dois países aí se desenvolvendo economicamente que querem se desenvolver, querem interagir economicamente, comprar mercadorias, vender mercadorias e tudo isso vai estar inserido nesses nossos estudos de hoje sobre os blocos econômicos, tá certo? Mas, professora, o que que é esse multilateralismo comercial? Nós já verificamos aí, acordo multicomercial, a gente verifica que já são mais países se juntando aí para se desenvolver Então esse multilateralismo comercial vão ser as negociações entre vários países, tá? E essas negociações que acabam ocorrendo aí vai estar inserido o que? Nesse comércio internacional, porque são vários países aí que estão entrando em acordo, tá? Então esses países que acabam se juntando, tendo essas negociações aí com o comércio internacional, né? E esse comércio internacional vai vir principalmente em relação a bens e serviços, tá? O setor secundário, o setor terciário, né? Tendo aí o comércio no setor terciário, as indústrias no setor secundário Mas ainda também temos o setor primário com a agropecuária, o agronegócio Então a gente verifica que nesse multilateralismo comercial também A gente vai observar o que? Que pode envolver aí desde poucos países até quase todas as nações do mundo Por isso que acabaram surgindo aí os blocos econômicos internacionais Mas vocês podem imaginar aí, né? Imaginem vários países tentando se comunicar Um aceita, o outro não aceita Então a gente tem que ter aí, tem que verificar, ter uma certa precaução, né? Em a gente verificar o que que pode ocorrer Então acabou surgindo o que? A Organização Mundial do Comércio Conhecida atualmente como a ONC Mas antigamente não tinha essa nomenclatura A Organização Mundial do Comércio, tá? Então a OMC, ela tinha um outro nome Que ficou conhecido como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio Com a sigla GAT, tá? E ele foi criado, gente, em 1994 A gente observa, né? Eu nasci no ano de 1984 Depois de 10 anos foi criada a GAT O Acordo Geral aí de Tarifas, tá? Entre uma economia e outra Posteriormente ficou conhecido como a OMC A Organização Mundial do Comércio Agora o que que a OMC, ela vai fazer? Gente, a OMC, ela supervisiona, né? Os acordos comerciais entre esses países Para não ter tantos conflitos, tá? E faz a mediação de disputas Entre os países signatários Que estão assinando ali um determinado acordo Para verificar sua economia Como é que pode ocorrer essa venda E essa compra dessas mercadorias Tudo inserido tanto no setor primário Quanto no setor secundário E também no setor terciário, tá certo, gente? Nós vamos verificar agora Vamos chamar aí o Curumi, né? Para participar com a gente Aí verificando o que que a OMC Ela acaba ajudando nesse desenvolvimento Preste atenção aí para o Curumi agora É com você, Curumi Quando um país se sente prejudicado No comércio internacional Tem o direito de apresentar à OMC Um pedido de sanção Contra outro que está transgredindo As regras da organização Caso não haja acordo A OMC pode autorizar A imposição de sanções econômicas Como a retaliação comercial Então, gente Quando a gente verifica Que esses países Eles não estão se dando bem Economicamente Eles podem acionar quem? A OMC Para ter esse desenvolvimento Para conversarem melhor É como se fosse uma organização Como a ONU A Organização das Nações Unidas Que também serve Para verificar situações Que estarão relacionadas aos países Porque vocês imaginam Se não existissem essas organizações Como é que esses países Poderiam estar se comunicando atualmente Então, para isso Que vai ter essa importância Com o surgimento da GAT E posteriormente Hoje é conhecido como a OMC Que ajudou muito Nesse desenvolvimento Dos blocos econômicos Mas, o que vai ser, professor? Esses blocos econômicos? Olha só Os blocos econômicos, gente Vão ser associações Criadas entre países Mas, por que esses países Acabaram criando Essas associações? Eles queriam o que? Estabelecer Relações econômicas entre si Queriam desenvolver sua economia Por mais forte que seja uma economia Ela vai ter que ter parceria Então, ela não vai poder competir Com grupos de economias Países unidas entre si Nós temos o exemplo Por exemplo Da Alemanha Da Inglaterra Da França Países europeus Eles têm grandes potências econômicas Porém, sozinhos Se estiver relacionado com outros países Eles não vão se desenvolver tanto Então, acabou criando Esses blocos econômicos Que nós iremos estudar E como é que vai estar aí Essa divisão Essa organização Dos blocos econômicos Olha só Os blocos econômicos, gente Eles podem se organizar Em diferentes níveis Iniciando aí Com as zonas De livre comércio Existem países que Acabaram se juntando E criando aí Um bloco econômico Como uma zona de livre comércio Mas também Pode ter um outro Diferente nível Que vai ser o que? Uma união Aduaneira Tá? Além da união Aduaneira Também vamos ter aí Os mercados comuns E por último Teremos aí As uniões Econômicas E monetárias Nesse mundo Que a gente vive De globalização De desenvolvimento econômico Pode ser Que futuramente Posso De outro nível De bloco econômico Dependendo aí Dos países Que podem estar Integrando Tá? Mas nós iremos verificar Estudar as características De cada um desses agora Olha só O que que vai ser Uma zona De livre comércio Olha só Uma zona De livre comércio Gente Vai ser uma área Em que esses países Se juntando Eles podem verificar Que os produtos De um país Ele pode entrar Em países Do mesmo acordo Se esses países Estão se juntando Aí na zona De livre comércio Essa área Onde os países Eles acabam Se juntando Vamos ter o que? Produtos E esses produtos De um país Podem entrar No mesmo país Que fazem parte Da zona De livre comércio Agora a gente também Vai verificar Que pode ocorrer O que? A isenção De taxas Tá? A gente vai verificar Ainda Dessa parte Aí da zona De livre comércio A isenção Dessas taxas Né? E também A gente observa Que vão existir Algumas burocracias Tradicionais Entre países Para não ficar Tão livre Tá? Então realmente A gente verifica Que uma zona De livre comércio Não tem uma liberdade Muito grande É um pouquinho Mais restrito Vai existir A isenção De taxas Porém Também vai existir Ainda Algumas burocracias Entre os países Que acabam se juntando E estando aí Nessa zona De livre comércio Mas Além da zona De livre comércio Nós também teremos O que? A união Aduaneira E o que que vai ser Uma união Aduaneira? Já na união Aduaneira A gente vai ter o que? É uma abolição A restrição A retirada De tarifas Alfandegárias Tá? Que vão estar relacionados Aí ao comércio Tanto Na parte aí Principalmente Dos países Que fazem parte Desse bloco Econômico Da união Aduaneira Também fica definida Aí uma tarifa Externa comum Quando esses países Que fazem parte De uma A união Aduaneira Porém eles querem Conversar Com outros países Que não fazem parte Desse bloco Vai existir Essa tarifa Externa Comum Tá? Que vai ser aplicada Aí aos países De fora Da união Aduaneira Mas Além da união Aduaneira Também teremos O mercado Comum Vocês estão Observando aí Que está sendo Passo a passo Né? A zona de livre Comércio é mais restrita A união Aduaneira Começa a liberar Um pouquinho mais Então a gente observa Que está melhorando Né? Esses blocos Econômicos Então a gente observa Também aí O mercado comum Tá? Então como é que vai ser Esse mercado comum? O mercado comum Gente Já vai ter o que? Uma liberalização Da circulação Tanto de dinheiro Né? Do capital Quanto de mercadorias Quanto de serviços E também Até mesmo De pessoas Né? Que moram Nesses países Que fazem parte Desse acordo De bloco econômico Do mercado comum Tá? Então a gente observa Que a circulação Também de pessoas Aí no interior Deste bloco Dos países Que fazem parte Né? Já vai ser Mais liberal Não que seja total Mas tem uma certa Facilidade De entrar E de sair De um país Que faz parte De um bloco econômico Que forma Um mercado comum Tá certo? E a gente vai Observar Um outro bloco econômico Que vai ser Um dos principais Blocos econômicos Que vai ser O que? A união Econômica E monetária Tá? Então o que Que vai ser Essa união Econômica E monetária Aí já vai Estar envolvendo O que? O dinheiro Né? Então esse Vai ser o estágio Até então Até nos dias De hoje Vai ser o estágio Mais avançado De um bloco Econômico Até o momento Pode ser Que ano que vem Até mesmo Esse ano Possam surgir Outros tipos De blocos Econômicos Mas o mais Avançado Vai ser a união Econômica E monetária Porque Além de ter Essa circulação Aí que a gente Observou No mercado comum De pessoas De mercadorias A gente observa Também que Na união Econômica E monetária Vamos ter o que? A implantação De uma moeda Única No mundo inteiro Entre vários países Nós temos somente Um tipo De bloco Econômico Que vai ser A união Econômica E monetária Onde tem Essa livre Circulação Mais facilitada De pessoas De mercadorias Mas também Com uma única Moeda Que é um caso Específico Da união Europeia Os países Que fazem parte Da união Europeia Que é um bloco Econômico Lá na Europa Vários países Fazem parte Da Europa Mas não são todos Então vai ser Um caso específico Da união Europeia Até então Pode ser Que futuramente Vários países Eles acabam Se juntando E formando Um bloco Econômico E pode estar Com essas características Da união Econômica E monetária Mas como que teve Todo esse surgimento Esse desenvolvimento Dos blocos A gente vai observar Que os blocos Econômicos A sua história Vai iniciar Principalmente Com o fim Da segunda Guerra Mundial Com o fim Da segunda Guerra Mundial Vários países Europeus Estavam destruídos Precisavam Se reerguer Se desenvolver Novamente Após a segunda Guerra Mundial Então Três países Acabaram se unindo No caso Nós vamos ter A Bélgica A Holanda E Luxemburgo Para melhorar A economia Desses países Então Acabou surgindo O que? Um Benelux Que vai ser A sigla Desses três Países Bélgica B.E. N.E. Holanda No caso Inglês N.O.D.E. E Luxemburgo Com o Lux Ali Então Esses três países Se juntaram Para se desenvolver Economicamente Através dos blocos Econômicos E neste mapa E neste mapa Vocês podem observar Que esses três países Aí Que vocês vão observar Agora Vão estar Um mais próximo Do outro Nós temos A Netherlands Que vai ser Os países baixos Também conhecido Como Holanda Temos a Bélgica E também Temos Luxemburgo Que acabou Surgindo Tendo surgimento A princípio Dos primeiros blocos Econômicos Com a Benelux Tá bom? Mas Além da Benelux Com o desenvolvimento Desses países Eles começaram A observar Que esses três países Estavam se desenvolvendo Então A gente observa Que com esse desenvolvimento Aí do bloco econômico A gente vai verificar Que Mais países Acabaram aí Se juntando Como A Itália A Alemanha E também A França Então Além dos três países Que formavam Benelux Também nós tínhamos Outros países Como a Itália A Alemanha E a França Que acabou tendo A origem Do que? Da comunidade Econômica Europeia Tá? Então Do Benelux Acabou surgindo O que? A comunidade Econômica Europeia Com o desenvolvimento Desses países Tá? Mas Além de ter Esse crescimento Aí da comunidade Econômica Europeia Para uma União Europeia Teve a finalidade De que? Da criação Dos primeiros Blocos Europeus Os primeiros Blocos Econômicos Após A Segunda Guerra Mundial E eles tinham Que viabilizar A recuperação Aí do Velho Mundo Após Essa Segunda Guerra Mundial Que Aí acabou Com vários Países Tá? Então A gente Observa O surgimento Dos blocos Econômicos E posteriormente Foram surgindo Vários outros Ao redor do planeta Mas nós vamos ter Pontos positivos E pontos negativos Dos blocos Econômicos E quais vão ser Os pontos positivos Desses blocos Econômicos? Olha só Vão ser capazes De propiciar O acesso E o abarateamento Bem mais baratos Produtos Que antes eram Mais caros E com pouca oferta Então acaba Ajudando aí Com esses pontos Positivos Do surgimento De um bloco Econômico Principalmente Na parte Comercial Econômica Mas infelizmente Também teremos Pontos Negativos Do surgimento Desses blocos Econômicos Que vai estar Muito ligado A esse processo De globalização Que a gente Vive atualmente E no processo Econômico Que vai estar Ligado ao Capitalismo E quais vão ser Esses pontos Negativos? Olha só A gente observa Que ações De cooperação Acabaram Reduzindo As possibilidades De expansão Econômica De um determinado País Dessa economia Nacional Em determinadas Áreas Em que os países Eles acabavam Sendo parceiros E possuíam Um maior desenvolvimento Enquanto Um país Se desenvolve Muito O outro Se desenvolve Pouco Sendo bastante Explorado Além disso Outro ponto Negativo Podendo Provocar O desemprego E também A retração De certos Setores Industriais Então Muita coisa Começa A mudar Com o surgimento Dos blocos Econômicos Após a segunda Guerra Mundial Vindo A guerra Fria O capitalismo O socialismo E todo esse Desenvolvimento Dos países Que atualmente Ainda temos Muitos países Ligados Aos blocos Econômicos Nesse processo Capitalista Que a gente vive Tá bom Gente Finalizando Agora a nossa aula Vamos para a nossa Dinâmica Local Interativa Olha só Então olha só Gente A questão Número 1 Foi retirado Do Brasil Escola No ano De 2021 Quero que vocês Identifiquem O tipo De acordo Que apresenta Ao mesmo Tempo A eliminação De taxas Alfandegárias A regulamentação Para importações A permissão Para livre Circulação De bens Mercadorias E pessoas Além Da adoção De moeda Única Só tem um aí Tá certo Vocês têm as opções Daqui a pouco Quero ver as respostas De vocês E na questão 2 Nós temos aí A formação De bloco econômico Se tornou essencial Para o fortalecimento E expansão econômico Do mundo globalizado Quais os diferentes níveis Que os blocos econômicos Podem se organizar Essas duas questões Para você responder E daqui a pouco Eu retorno Com a participação De vocês Música 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 Estamos retornando agora Para o momento Da nossa interatividade Verificando essas duas questões Da nossa dinâmica Local interativa Na primeira questão Nós temos aí Essa questão Do Brasil Escola 2021 Identifique o tipo de acordo Que apresenta Ao mesmo tempo A eliminação A eliminação De taxas De taxas Alfandegárias A regulamentação Para importações A permissão Para livre circulação De bens Mercadores e pessoas E nesse finalzinho Gente Além da adoção De moeda única Somente um tipo Somente um tipo de bloco econômico Vai ter aí Essa adoção De uma moeda única Então nós temos As opções Na letra A Zona de livre comércio B União aduaneira C Mercado comum D União econômica E monetária Ou seria a letra E Organização Multinacionalista Gente Nós estudamos E verificamos Que onde vai ter Todo esse processo Desse bloco econômico Em que eles vão adquirir Uma única moeda Vai ser o que? A letra D De dado Tá? Então a gente vai verificar aí Que a união Econômica E monetária Vai ser a resposta Correta Por que? A união econômica E monetária Vai ser uma integração Ampla No campo econômico Com desenvolvimento Do comércio Tanto com as importações Quanto com as exportações Com a prevenida De produtos Tá gente? E do campo político Com políticas comuns Adotadas Entre os países Além da criação E adoção De uma moeda única Pelos Países Membros Tá certo gente? Então por isso Que vai ser a letra D De dado Ok? E na segunda questão Olha só É a formação De bloco econômico Se tornou essencial Para o fortalecimento E expansão econômica No mundo globalizado E quero saber de vocês Quais os diferentes níveis Que os blocos econômicos Podem se organizar Então a gente vai verificar Nós estudamos quatro tipos de blocos Então olha só Nós vamos ter A união econômica e monetária Que vai ser a principal Vamos ter o mercado comum O Brasil vai fazer parte do mercado comum Também vamos verificar que a união aduaneira Vai estar fazendo parte E a zona de livre comércio Mas olha só Vamos verificar o comentário Dessa questão Então Os blocos econômicos Eles vão ser essas associações Criadas entre países Afim de estabelecer relações econômicas Entre si Por mais forte que seja uma economia Ela não vai conseguir competir Com grupos de economias unidas Entre si Então por isso que A gente observa que elas podem se organizar Em diferentes níveis Como a zona de livre comércio A união aduaneira O mercado comum E a união econômica e monetária E aí nós temos as respostas Dessas duas questões Da nossa dinâmica local interativa Verificando esse desenvolvimento Dos blocos econômicos Que foram os países que começaram a se juntar Para verificar sua economia O desenvolvimento da economia Principalmente após a segunda guerra mundial Onde vários países Ficaram totalmente destruídos Países europeus O Japão Vários países asiáticos também Que estavam na segunda guerra mundial Veio a guerra fria Capitalismo e socialismo Estados Unidos e a União Soviética E aí a gente observa que Com isso foram surgindo Esses blocos Tanto na parte socialista Quanto na parte capitalista Tendo esses blocos econômicos Até atualidade Na nossa atualidade Tá certo gente? Verificando essa importância econômica Entre os países Ok? Assim finalizamos Essa parte da nossa aula Mas vamos continuar aí As nossas aulas Do aula em casa Até mais Tchau 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 Tchau